Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus, como é bom estarmos aqui nesse encontro realizado com muito amor e é fundamental que nós bebamos do coração de Jesus, muito amor, aprendamos de Deus, que é amor, a amar no cotidiano da vida, este é o grande sentido da nossa vida, o quanto é importante em qualquer posição que tenhamos, sejamos, tenhamos esse diploma ou não tenhamos, o quanto é importante, marquemos a nossa vida por amor, porque somente isto é que fica, é somente isto que importa realmente na vida, não é no acumular muita riqueza, mas é termos aquilo de que temos necessidade, isto é importante e importante para todos os filhos e filhas de Deus, mas o fundamental é que o nosso coração realmente seja transformado em amor, diariamente, meu irmão, minha irmã, eu peço para Jesus nessa pequena oração, Jesus, fique com o meu coração e me dê o seu e me desculpe pela troca, quanto é fundamental, realmente aprendamos de Jesus, domingo, batismo de Jesus e comemoração também do nosso batismo, batismo nosso, que foi entrada para a igreja, em que nos transformamos, formos transformados de maneira particularmente especial em discípulos missionários de Jesus, o quanto é urgente, meu irmão, minha irmã, nos capacitemos todos e todas na igreja, de que discípulos missionários de Jesus, não é somente o Papa, o Bispo, o Padre, o Religioso, o Religiosa, mas você que é leigo, leiga, pai de família, mãe de família, vovó, avô, em qualquer lugar e profissão que você esteja, nós todos, como discípulos missionários de Jesus, devemos marcar presença transformadora para o bem, para a justiça, para o amor, para a misericórdia, em todos os ambientes, Jesus, olha, ele disse, vocês devem ser sal, luz e fermento, onde quer que se encontrem, e nós sabemos que a luz ilumina, transforma o ambiente, sal, olha, dá sabor, o fermento, leveda, muda, amassa, o quanto é fundamental que a nossa presença cristã, sobretudo, indo aos encontros daqueles que sofrem, que estão abandonados, nós sejamos mensageiros de amor, vivendo em comunhão íntima com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, com muito amor, muita paz, fiquem com Deus.